Olá a todos, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, também no CPC 2019 vamos ter a iniciativa CPC For All. No entanto, conscientes dos constrangimentos cada vez maiores no apoio à formação e diferenciação profissionais, a Comissão Organizadora decidiu que no próximo Congresso não haverá limitação no acesso a esta modalidade de inscrição, isto é, todos os profissionais de saúde, técnicos, enfermeiros, estudantes, internos do ano comum ou da especialidade ou médicos especialistas, todos sem exceção, poderão ter acesso a todas as sessões científicas e alojamento durante os 3 dias de Congresso por apenas 100 euros. Queremos que o CPC 2019 seja um verdadeiro CPC For All. Espero por vocês em Vila Moura.